Estamos aqui mais uma vez, fazendo mais uma filmagem, agora é outro aluno, é o nosso irmão, como é que é, França? Aí, França, as pés estão caindo, aí, França. Isso. Não, vamos olhar. Não, não vai passar na mão, não. Isso, olha o pecinho, olha lá. Aí, mostra. É uma coleção, vem aí na luz, aí a cor. A cor é verde. É verde? Verdinha. Verdinha. Verdinha, amarelinha. Olha lá um canudinho bonito, lá, eu estou vendo aqui, está no meio da terra, lá no chão. A outra, que cor, seu França? Azul. Azul? Azul? Azul, amor. Não, é verde. Lá na terra, lá tem mais, eu estou vendo aqui, tem que limpar a terra primeiro. Pera aí, senhor, você não tem que levar aí, tem que levar aí. Aí, vai limpando aí, que tem terra aí. Senão vai perder a pedra aí, ó. Isso, tem mais. Tem mais, vamos passar para o próximo. Isso, vai lá outro aluno, e dá uma ciscada naquele fundo lá, onde está com a terra lá, porque tem uns canudinho lá. Aqui, ó, tem isso aqui. Isso, deixa eu ver desse, tem cor. Lá o próximo. Aqui não tem não. Tem. Próximo. Olha só. Aê, pessoal do YouTube, vem fazer o curso de garimpeiro aqui, para você sentir. Essa emoção de tirar pedra. Aí, olha lá, já foi chegando. Olha a cor da pedra, garimpeiro. Não, tem que olhar a cor da pedra, rapaz. Veja aí, mas. Que cor? Verde. É verde? Isso. Vai deixando aqui. Olha lá, um grosso lá. Aí, aí você passou a mão em cima dele. Não, tem mais, não é só esse, não. Eu vim daqui, rapaz. Passou a mão na mão. Aí, vai mostrando aí o que é pedra aí, olha o tamanho. Olha aí, olha aí. Vem a cor, vem a cor. Azul. Deu cor? Não. Deu não? Não. Então é preto. Põe para cá também. É cor também. Preto é cor, viu, gente? E eu, hein? É cor mesmo. Aí, olha. Todas as cores juntas. Verde. Verde também. Vamos pôr aqui esses canudinhos. Eu fui, o cristal cortou ali, porque assim, eu fiquei no tiro. E aí, carioca, valeu a pena você vir? Eu puxei, pessoal. Hã? Você é de que região lá do Rio de Janeiro? Você viu que eu coloquei a mão mais ali. Itaguaí. Hã? Itaguaí. Itaguaí. Beleza. Itaguaí também? Isso aí é do Rio de Janeiro? É, ué. E é um carioca aí? É. É um goiaba. É um goiaba. Muito bem. Então agora vamos pôr outro garimpeiro lá. Esse aí tá tirando o trem mesmo. Vai outro. Vamos lá. Agora é o Fernando Secomani. Secomani. Secomani, né? Secomani, pastor. Secomani, lá de Vitória. Isso. Deu cor, irmão? Pai, a luz não tá deixando ver direito. Não. Eu tô bastindo essa. Não deu, né? É porque é preta. Tem sim, tem cor sim, viu? Tem muita, tem muita aqui nessa aqui. O que foi assim? Isso. É, a cor dela é ruim. A cor aqui é ruim. É verde com amarelo. Não é ruim não, pastor. Pode ser. Sim. Vamos pra comércio. Opa. Vê aqui, qual que é? É isso, pastor? Tá certo? Essa é preta. Mas tem muitos. Esse negócio parece um monte de agulha. É, ué. Produz assim. É, e a cor. Olha lá. Fernando, você indica o curso pra alguém, Fernando? Nossa senhora da pena. Não só o curso, como o DVD, como assistir aos vídeos no YouTube. E participar dos grupos da gente aí, porque aí que a coisa vai... Aí a rede de relacionamento vai aumentar, né? Vai aumentando. Pronto, galera. Tranquilo? Quem quer vir aqui mais? Agora dá uma cutucadinha lá no virgem, lá. Aqui daqui eu tô vendo uma canetinha lá. Olha aqui. Só mais uma zinha. Lá na base, lá. Passa o dedo ali, ó. Olha lá. Tem umas pedrinhas aí. Pra cima do seu dedo aí. 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 Pega ela. Pega ela. Aí. Tira ela aí. Eu tô achando que a gente... Vai cair. Tirou. Vê aí. Vê aí. Aí. Aqui, ó. Olha aí. Ih, essa é amarelinha. Ah, essa é uma amarelinha. Isso é um cristal. Aí, um canudinho bonitinho. Olha aqui. O senhor perdeu a... Olha aí. É amarelinha. Amarelo com verde. Isso aqui é só uma orgulha dela também, pastor? Sim, 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 sim. Esse aqui é o perigoso que fura, né? É. Eu posso descer um pouquinho? Vai, vem outro. Aí, agora chegou São Paulo aí também. Lá de Vila Valério, né? Bora, São Paulo. É Vila Valério, São Paulo? Aracruz. Aracruz. Aracruz, olha o pessoal do Aracruz aí. Muito bem. Espírito Santo. Espírito Santo, marcando presença. Tem a Santa. Tem a figura, né? Tem a figura, mano. Daqui eu tô vendo uma. Aqui tá? Também tá vendo. Sem o olhozinho treinado também. Eu vou pôr o meu óculos aqui. Aquele longe assim, eu tenho que ficar com o óculos. Tô sem óculos. Aí, no cantinho lá, encostado lá, não é não, Dennis? Cutuca aí pra ele vir. Aí, ó. E aí, emoção, São Paulo, é boa? Limpe, velho. A cabeça do São Paulo, ela vai ficar. Cuidado porque a emoção pode acertar. Quem não foi ainda? Quem não foi ainda? Bora, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí, agora é de onde? É de onde? Felício do Santos. Felício do Santos. Aí, bicolô. Não, limpa lá pra nós ver. Limpa ele, rapaz. Que cor que ele deu aí? Verde e amarelo. Deixa eu ver. Meia-meia. E o bicolor, né? Só que tem um rachado. É verdade, mas a cor aqui começou a melhorar, gente. A ponta aqui, ó. A ponta dele aqui já deu uma corzinha de um verde mais pra periquito. Um verde periquito. Tem isso também? Tem. O verde com aquele tom daquele periquitinho. Aquele periquitinho tem que ir assim que a gente tem a parte amarelo e a outra verde. Verde periquito. Isso, pode tirar aí. Olha, tô vendo daqui, não deve estar passando dele, ó. Caiu. Verde periquito e roça periquito, né? É, olha isso, é bom. Cadê? Vamos lá, Nil. Tira aí nessa farinha de gordura. Isso. Aí. Aqui é o custo do garimpeiro, viu, gente? É completo. Faz desde a parte teórica até a parte prática aqui. Aí, ó. Já furou o dedo? Ah, cabelo de turmalina, olha aí. Aí, clareia em cima, clareia em cima pra o povo ver. Tá bom aí, peraí, peraí. Aí, pessoal, os cabelos da turmalina, ó. Ó. Olha. Muito bacana, né? Há milhões de anos aí, olha lá. Tirou um canudinho fininho, vê a cor. Uma barzinha, não, amarelinho. Amarelo? Tá. Uma tendência é essa, pastor? Tá subindo? Quando dá um tipo de cor, ficar mais ou menos aí... Depende da área dentro do caldeirão. Tem área que dá azul, tem área que dá verde. Tem mesmo caldeirão. Um quarto sozinho, com... Um quarto com gravação, né? É isso. Pode pôr aí no chão aí, pôr aí dentro da sacolinha. Aqui, ó. Isso aí. Eu me chamo só. Quer vir outro aí? Fala com alguém aí, não? Agora é o Raniel, agora é o Raniel. Aí, Raniel. É, é, é. Aqui vai cá, pra não entender, Raniel. Tem uns cabelos aqui, hein? Nossa, que tanto. Peraí, peraí, deixa eu filmar. É. Aí, ó. Cabelo de turmalina. Cabelo de turmalina. Aí, ó. Um canudinho maior. Beleza. Isso. Não. Aí, ó. Outra aqui, pastor. Isso. Pode jogar aqui na sacolinha. Pode colocar tudo aqui. Não é de lavar, a gente separa. Consegui... Beleiro eu, por quê? Onde é que foi? Aí, em cima, em cima. Em cima. Na lita aqui, ó. Pra lá um pouco aqui. Pra cá, pra cá. Costuma dar umas coleções, pastor? Sim, dá, dá. Ih, rapaz, tem muito cabelo aqui, rapaz. Mas é aí que podem estar as canetas. Peraí. Calma aí. Calma aí. Acho que todo mundo tomou a lenhada no dedo aí hoje, hein? Não é nada. Que malandro, já. Passou muito. Passou a mão na cara. Aí, pessoal do YouTube. Dá o seu like aí. Compartilhe aqui no curso do Garimpeiro. São José do Safiro, pastor Gilberto. Os alunos aí, ó. Vivendo a emoção aí de como que é pra tirar uma pedra, né? Pô, pastor. Mas tá duro aí. Ih, pastor, o negócio tá duro. Eu tô querendo fechar aqui, negócio. Você tem que tirar um pouquinho de cristal aí pra gente, não. Os alunos agora já querem fechar. Tá um negócio aí, hein? Isso é cristal. Isso, canudinho aqui. Beleza. Vamos juntar a galera e vamos fazer um... Não, Raniel. Aqui, Raniel. Que bonito aqui, ó. Olha aí a gravação. Cristal. Olha o tanto de canudinho que caiu no chão aí. Tá um grande lá, ó. Caído lá, lá. Um grande lá no meio da terra. Olha só. Olha aí, gente. O Raniel tirou um cristal todo gravado. Ó. Que canudinho aí. Bacana. Deixei ele aqui no cantinho. Esse canudinho. Esse é o óxido. Não, o amarelo. Pode tirar só o... Não, isso aqui não tem necessidade. Só o canudinho mesmo, assim, ó. Ele tá só apoiado no cristal. Ó. Isso aí. Produção aqui do Raniel, gente, ó. Tá gostando, Raniel? Demais. Demais? Não, não, não. Aí não. Pode jogar fora esse daí. Agora vai... Eu tô de olho mesmo naquilo que tá lá. Em cima da terra lá, um comprido lá. Aqui, pastor. Aqui, ó. Inteiro, ó. Isso. Põe no saquinho aí. Aqui, ó. Inteiro, ó. Pode pôr. Isso. Isso, uma coleção. Lá, ó. Esse do meizinho ali? Olha lá. Em cima lá da coleção, lá. Lá no pé, lá. Olha lá. Aí, na ponta do lambar. Aí no chão, aí perto do cristal. Já caído. Já caído. Já caído aí, você. Aí. Olha aí. Olha ele na lâmpada. Olha se tem cor. Dá uma boa notícia. Deixa eu ver quem é o pé quente desse negócio. O que é isso, rapaz? A lâmpada. Não, porque a lâmpada do celular dele é meio amarela. Não dá aqui. Deixa eu ver o negócio. Eu vi um verde aí, mas não sei o que aí, pô. Amarelo e verde. Vou tocar aqui. Preto. Não, é amarelo. É amarelo. Vamos ver um dia amarelo. Aqui, pastor. Isso. Deixa no cantinho aqui. Pode pôr aqui. Olha aí, pessoal. Olha agora, pô. Vem. Vamos, vamos, vamos. Não, isso não é inclusão. Olha nos borrões. Olha nos borrões. É gravação. Isso quando é por fora, assim, é gravação. Inclusão é quando é dentro. Se quer mais por cima, assim, eu vou me enrolar. A balança está... Mas tem que montar isso. Olha aí, pessoal. Lítico rosa com borrão de turmalina e cristal. É a inavéria da coleção. É, uma coleçãozinha de miniatura. Aí. Olha aqui. Aqui, pastor. Aqui, pastor. Os toquinhos verdeados. Aqui, pastor. Aqui, pastor. Olha aqui, um bonitinho aqui, ó. Verde e verde. E esse aqui deu um cristal aqui, gente, ó. Com as canetinhas de turmalina, ó. Esse é uma coleçãozinha bonita, viu? Pra ser exposição, né? É. Pra... Pra... Deixa eu ver. Isso. Isso aí. Seu dedo é maior do que o meu. Beleza. Pronto. Aí pode jogar fora. Raniel, e aí? Você indica o curso pro pessoal, Raniel? Indico. É bom mesmo? É. Não é conversa fiada de ninguém, não? Indico. Indico porque são coisas que praticamente não vai ser... As pessoas não vão ter oportunidade de... De... Curtir isso aqui. Isso é muito interessante. Aprender pessoalmente, botar a mão, ver como é que é. Isso é muito interessante. Matar a cobra e mostrar o pau, né? Sim. Mineiro é assim, né? É. É isso aí. O Raniel é carioca, viu, gente? Olha aí, gente, que cristal bonito que o Raniel tirou aqui. Olha, Raniel. O Raniel deu couro na turma, hein? Ó. Vou tirar mais um, então. Tá grandão aí, ó. Ah, olha aí. Achou, amigo. Vou tirar mais um aqui. Vou pegar esse ligador. Vou ver se vai ter alguma coisa aqui. O coco quente vai embora. Ih, o coco quente... Ih, limpa a lateral dele pra ver. O coco quente foi ótimo. O seu amigo tá agarrado. Deixa eu pegar? Bacana. Sangue quente. Aí, leva na lâmpada. Cuidado, que isso corta demais. Cuidado. Leva na lâmpada pra ver a natureza da pedra. Olha a faca. Ó, limpou na calça. Agora virou garimpeiro mesmo. Ah, cara. Faltou lamber. Faltou lamber a pedra. Ó. Tem graça lamber onde esse na monta fazer isso. Olha lá. Bem cristalizado, hein? Só tá susto. Precisando de lavar. Bacana. Não. Isso é cristal branco comum. Essa cora aí é por conta do ferro. É por causa do ferro hoje. Do óxido de ferro. Aí, gente. Bacana. O Raniel achou um cristal aqui legal. Cadê o outro pequenininho que ele tinha achado? Parece que tinha um cristalzinho na sua mão. Pequenininho. Cristalzinho aqui, ó. Ah, tá. Ah, tá. Não é cristal. Não. Tá bom. Beleza, então. Uma coleçãozinha aqui, pastor. Aqui, ó. A gente tem uma cruzinha. Ó, é uma cruzinha, né? Aí é raro, hein? O cara é catucado, pô. O que que é isso? Aí, 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 aí. Essa farinha aí que é capaz de ter umas pedras, hein? Que nariz, hein? Tem, não. Beleza. Aí é só o burrão. Não, mas tem um negócio aqui, pastor. Aí, ó. Não, mas tem uns burrões. Tá, beleza. Tem um canudinho aqui. Tá bom. Aqui, ó. Ok. Tranquilo. Eu já vou botar no sangue. Tranquilo. Ih, pastor. Tá cheio de cabelo aqui. Tá? Então, é. Tá lotado. Aí, o Raniel agora tirou mais uma pedra. Limpou na calça. Limpou na calça pra falar que é garimpeiro, que não tem frescura. Garimpeiro não é fresco. Garimpeiro não é fresco. E aí, deu cor? Não, pastor, é preto. Deixa eu ver. Preto, mas é preto também. Veja aí com seus olhos de águia. Os olhos de águia. Meu pastor, tem olhos de águia. Essa é preta mesmo. Preto não é cor, não? É aqui, viu? Hã? É preto é cor. O cara está dizendo aqui que não tem cor, não. Não tem cor, não. Não, preto é assim. Raniel achou uma coleçãozinha bonita. Vamos ver. Ó, leva ela na luz aí pra gente ver, Raniel. Não, garimpeiro. Não, Raniel. Raniel deu um couro agora, viu? Deu um couro. Olha aí, olha lá, rapaz. Um avião decolando. Não é, pastor? É, olha aí o que o Raniel achou. Já vou fazer uma viagem. Que que é isso? Olha outro canudinho. E aquele que está na parra? Aqui, pastor. Isso. Vamos ver esse aí. Leva na luz. Já cortou o dedo. Se não der sangue, não dá pé. É verde. Olha a cor, rapaz. É verde, professor. É demais da conta? É demais. Olha lá. Olha que cor. Raniel. A cor ficou. É verde. É verde. Olha lá, olha lá. Saiu aquele amarelo e ficou o verde. Ficou o verde. Ó. Isso aqui também é outra coleçãozinha, não é, pastor? É, limpa ela aí que parece que é catedral. Então, vamos rezar para ele. Cuidado para não cortar a calça. Não, 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 não. Você não está preocupado com as calças? Seu sangue ruim caiu. É assim, rapaz. Está valendo a pena, Raniel? Esse suor que você está derramando aí. Não estou derramando o suor, não. Está vendo o suor? Está não, rapaz. Olha, só uma, duas, três, quatro, quatro pontas de cristal, cinco. Muito bonita essa daí. Bacana. Ela é limpinha e vai ficar muito bonita. Ah, Fak, que você disse que deu... Olha, gente, que coleçãozinha toda limpa. Ó. Como é que é, irmão? Fak, que você disse que tirou 500 e tantos... Foi aqui, deu um caldeirão de cristal de 200 quilos, nesse túnel, tipo cima. Assim, cheio de... E lá na ponta da serra lá, que deu um grandão. Olha aí que cristal. Bacana. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar. Não vou deixar, não. Olha, gente, o que é a natureza, né? Ó, do nada, já mudou. Olha como é que essa pedra já saiu bem limpa. As turmalinas já mudaram a cor. Não, não estou enxergando, pastor. Não estou enxergando, não. Não, não. É porque a lâmpada está muito baixa, é isso. Pessoal, beleza. Nós estamos aqui fazendo o curso do garimpeiro. Hoje é o último dia do curso. E nós já mostramos bastante coisa para a turma, já ensinamos bastante coisa. E nós tínhamos deixado essa área, uma área que nós já tínhamos minerado nela. Tínhamos madeirado aqui. E nós sabíamos que se a gente viesse aqui hoje com os alunos, ia dar para eles sentirem essa emoção de quanto está vazando no caldeirão. Na verdade, isso aqui é um respaldo de um caldeirão maior que nós tínhamos tirado aqui e havia esse respaldo aqui. E nós vamos cortar aqui hoje para ver se vaza agora num outro caldeirão novo. Mas mesmo assim, está dando para todo mundo ver como é que é essa emoção de tirar uma pedra, de vir aqui para poder aprender. Igual vocês estão observando. Isso aqui é albita. Tá? Albita. E mostrando para os alunos que a produção da turmalina, ela precisa ter albita. Ela precisa ter o óxido de ferro, que é esse amarelo que vocês estão vendo aqui, que é o que vem de fora nas paredes. Estou pegando para mostrar e está saindo canetinha aqui na minha mão. Olha bem. Dentro do óxido de ferro. O que eu gosto de mostrar e ensinar, porque tem gente que fala, não, nisso aí não dá pedra. É mentira de quem fala que não dá, porque está saindo aqui e como é que não dá? Está entendendo? Está saindo dentro do óxido de ferro com a oca amarela. Então está aqui uma canetinha. Tirei agora, todo mundo viu aí. Qual cor, professor? Consegue? Essa é verde garrafa. Verde garrafa. Então, gente, precisa do óxido de ferro, precisa da albita, precisa do cristal. Olha. Olha que pecinha. Cheio de cabelinho. Aqui deu um cristal. Deu um cristal. Cheio de cabelinho. Terminado. Só para lá. Um cristal terminado. Muito bem terminado. Muito bem terminado. E aqui por cima, como se fosse uma cidade. Olha que tanto de cabelo. E a peça de cristal... Não, essa pecinha tem que ser lavada. Olha, a peça de cristal escorada com uma turmalina. Olha aqui. A turmalina está ligada e formando aqui debaixo um viaduto. O cristal e a turmalina e formando aqui debaixo uma passagem. Isso aqui é uma coleção. Com os cabelos da turmalina em volta e o cristal terminado. Essa pecinha merece ser lavada. Merece ir para a prateleira de alguém que quiser comprar. Merece dar de presente para um aluno do curso. Merece dar de presente para um aluno do curso. E o aluno do curso merece dar de presente para um pastor, uma gruja. E aqui mais canudinho. Pastor, é aqui. E aqui, gente, tem muita desumplicação. E aqui... Tem cabelo aí de baixo. E aqui, gente, olha, nós temos malpita, pedra-louça, cristal, o lítico, tá? O lítico... Está tudo presente aí. Está tudo presente. Todos os elementos que a gente ensina na linha, eles estão presentes dentro do caldeirão. Então precisa dos elementos da linha para que o caldeirão venha formar. Está bom, gente? Isso aí é uma explicaçãozinha básica. E o que é matar, cobre e mostrar o pau para a gente aqui que a gente fala, é por quê? Às vezes a pessoa fica só falando, mas não mostra a prova. Então a prova de tudo que a gente está ensinando vai resumir no caldeirão. Porque todo garimpeiro quer tirar um caldeirão ou uma mancha de pedra. Então se você só tira, corta, corta, corta e não acha, é porque essa linha é fraca. Se a linha é fraca, você tem que abandonar ela e procurar uma linha melhor para você trabalhar. Beleza? Dá o seu like, compartilha. Vem fazer o curso do garimpeiro aqui com a gente para você aprender. No curso do garimpeiro a gente não ensina só a seguir a linha. A gente ensina como madeirar, ensina sobre as normas, a legislação federal, o que é que está mandando, o que é que precisa ser feito. Para que vocês venham conseguir trabalhar sem ter multa, sem ter problema nenhum. Está tranquilo então? Um abraço e até a próxima aí.